Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Alisson e no vídeo de hoje vou te mostrar que conseguimos fazer um projeto fantástico com resultado muito bonito, utilizando apenas sobras e retalhos de madeira como esses. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te convido a deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se você for novo por aqui. E não se esqueça, durante o vídeo mostrarei todos os detalhes e materiais utilizados para a construção do nosso projeto. Para que você não perca nenhum detalhe, não pule o vídeo e assista até o final. A madeira que vamos utilizar é pinos, utilizaremos para esse projeto mais de 30 peças, na sua grande maioria com 30 centímetros de comprimento por 3 centímetros de largura. Aqui na serra da esquadria vou cortar inicialmente 6 peças com 30 centímetros de comprimento, elas terão 2x2. Vou utilizar esse adaptador para que as peças fiquem todas com o mesmo tamanho. Já deixei posicionado aqui o limitador com 30 centímetros e agora vou fazer o corte. agora vou fazer o corte de 20 peças com 3 centímetros de largura por 30 de comprimento. agora com esse pedaço farei 4 peças com 26 centímetros. agora aqui na serra de bancada vou padronizar todas as peças que precisam ficar com 3 centímetros de largura. Já posicionei a serra e vou fazer o corte. agora eu ajustei a serra para 2 centímetros e vou fazer o corte nessas 6 peças. Vou deixá-las quadradas, com 2 centímetros de cada lado. Aqui estão as peças todas cortadas. Agora vou fazer o desengrosso de todas elas. Vou deixá-las com 20 milímetros de espessura. e aí e aí e – E aí agora que todas as peças estão planeadas vamos começar a fazer a montagem começarei usando 5 peças dessas que medem 3 por 30 colocaremos duas dessa forma as outras três vão dessa forma e também utilizaremos duas dessas que medem 2 por 2 vou utilizar um recipiente com um pouco de cola para fazer a aplicação com pincel dessa forma é mais rápido vou começar aplicando um pouco de cola nessa madeira 2 por 2 vou fazer a limpeza com um pano cuidando para que o alinhamento fique perfeito e vou colocar um prego vou alinhar o outro lado e colocar um prego também o mesmo farei aqui vou fazer a conferência do esquadro com a peça no esquadro agora começarei a colocar as demais peças vou ajustar para que elas fiquem com o distanciamento mais parecido possível com o distanciamento entre as peças acertado agora vou fazer a fixação também como ficaram algumas marcas da batida do martelo vou utilizar a lixadeira com a lixa 100 para remover essas marcas já vou aproveitar e lixar essas demais peças também com as peças todas lixadas agora vamos prosseguir com a montagem agora vou utilizar uma peça 2 por 2 vou colocá-la dessa forma vou aplicar um pouco da cola desses dois lados agora vou colar aqui vou fazer a fixação com o prego também vou fazer o mesmo nesse outro lado apliquei a cola agora vou fixar com o prego também farei o mesmo nos quatro cantos sempre fazendo a limpeza do excesso de cola nossa peça está dessa forma por enquanto agora vou colar as demais peças dessa forma cuidando sempre para que fiquem bem alinhadas nas pontas nessa segunda fixação é muito importante conferir o esquadro se a peça estiver no esquadro poderá ser fixado farei o mesmo em todos os lados conferir o esquadro e fixar a peça agora vou seguir fixando as demais peças até chegar no final ae 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 A CIDADE NO BRASIL Agora vou fazer a colocação das últimas duas peças que medem 30 por 3. No início do vídeo fiz 20 peças dessas, porém foram necessárias 21. Foi necessário porque eu coloquei 3 peças aqui no fundo do nosso item. Em vez de duas, acabei colocando 3, por isso foi necessária mais uma peça. Agora que todas as peças estão no lugar, vou fazer a colocação dessas outras que tem 26 centímetros. Elas ficarão aqui para fechar esse vão. Essas peças vão apenas coladas. Como ficou esse pequeno vão aqui, vou apertar com o grampo para que a diferença desapareça. Agora vou deixar o grampo nessa posição até que a cola faça a secagem. Vamos colocar o outro lado. Fiz o aperto com o grampo para que as diferenças desapareçam e para que a gente tenha um acabamento perfeito. Essas outras duas peças vamos colar aqui na parte de baixo. Ficará dessa forma. Colagem feita. Agora vou deixar secar por algumas horas e voltarei com os acabamentos finais. Bom, já se passaram várias horas. Nossa peça está quase pronta. Agora vou fazer o corte dessas sobras que ficou na parte de cima. Essas sobras eu deixei propositalmente para que eu possa agora fazer o corte com serrote japonês. Dessa forma ficará bem rente a essas outras peças e o acabamento ficará mais bonito e muito melhor acabado. Agora vou fazer o lixamento completo da peça utilizando a lixa 80 para que as madeiras fiquem bem encontradas e dessa forma a gente tenha um acabamento perfeito. Agora vou fazer o lixo. Nessa lixada vou utilizar a tupia com a fresa 25 milímetros. É uma fresa de arredondamento. Vou fazer o arredondamento dessa parte interna para remover essa quina que ficou cortante. Agora vou dar o acabamento final com uma lixa usada. Essa lixa é 180 milímetros. Vou fazer de forma manual, apenas para finalizar e deixar a peça ainda mais bonita. Com o item finalizado chegou a hora de fazer a pintura. Utilizaremos a seladora para madeira diluída com o thinner 2,900. A aplicação faremos utilizando o pulverizador elétrico como já é de costume nos outros vídeos. Depois da seladora secar vou aplicar uma demão do verniz brilhante natural da Souvenir. Em outros vídeos me perguntaram por que às vezes eu utilizo a seladora juntamente com o verniz. Porque na região onde eu moro faz muito frio no inverno. Então para acelerar a secagem e ter uma agilidade maior na gravação dos vídeos, eu faço a aplicação da seladora juntamente com o verniz. Como agora já está um pouco mais calor, vou fazer a aplicação separado. Vou colocar um pouco da seladora. 100 ml é o suficiente. A diluição farei de modo que fique fácil de fazer a aplicação com o pulverizador. A diluição farei de modo que fique fácil de fazer a aplicação com o pulverizador. Bom pessoal, aqui está o nosso item finalizado. Vejam só. Trata-se de um cachepô para vasos de plantas. Um item muito procurado para decoração de ambientes. Ótimo para ser feito utilizando sobras e retalhos de madeira. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E se quiser ajudar o canal, compartilhe esse vídeo com amigos. Isso me ajudará muito para que eu possa trazer mais vídeos como esse aqui no canal. Aproveite e me conte nos comentários o que você achou do projeto de hoje. Terei o maior prazer em respondê-lo. Obrigado por assistir e até mais.